Olá, colegas do Play Agora, WebTV do nosso portal Lei Agora, que é Vinícius de Carvalho, para mais um quadro diário de análise política com vocês aqui. Bem, hoje eu quero me destacar, que eu quero me concentrar numa matéria que está no portal Lei Agora, falando da retirada de apoio do deputado federal Nelson Barbudo, em relação à candidata, a senadora, pelo Patriotas, que é a tenente-coronel Rubia Fernanda. Ele está alegando que não pode apoiá-la, porque ela recebeu o apoio, há poucos dias, do vice-governador Otaviano Piveta, que estava afiliado ao PDT, até poucos dias atrás, e pediu a desfiliação, inclusive, até por conta disso, porque o PDT está na coligação de outro candidato, que é o Euclides Ribeiro. E aí, na narrativa do Nelson Barbudo, o PDT é um partido de esquerda e ele não pode apoiar um candidato que tem apoio de um partido de esquerda, né, aquele que é um bolsonarista raiz mesmo, né. E ele estaria, segundo a matéria, ele vai à Brasília conversar com o próprio presidente, Jair Bolsonaro, para ver que rumo ele deve tomar, que candidato ele deve apoiar. Ele está em diálogo com outros dois candidatos desse campo, né, o bolsonarista, que são o colega dele, o deputado federal Zé Medeiros, e também o deputado estadual Eliseu Nascimento. Ele vai conversar com o próprio presidente da república para chegar a uma decisão. Mas aí tem alguns aspectos que eu quero trabalhar. Primeiro, essa posição, às vezes, de extrema-direita, né, de rotolar todo mundo como de esquerda, né. Sendo que o PDT, em nível nacional, é um partido de centro-esquerda, né, ele até fala no Ciro Gomes, que aqui hoje é de esquerda, acho difícil caracterizar o Ciro Gomes como de esquerda, né. O partido, de fato, é oposição ao Jair Bolsonaro em nível nacional, e o Ciro Gomes tem tido uma posição de centro-esquerda desde a eleição de 2018, né, quando ele foi derrotado pelo Bolsonaro. Mas no caso do Piveta, fica um pouco difícil caracterizá-lo como esquerda, né. Ele como um grande empresário, um dos maiores aqui do estado, né, com um grande patrimônio declarado para a justiça eleitoral, é muito difícil defini-lo como de esquerda, né. Embora ele já tenha navegado por partidos de centro-esquerda, como o PPS, o próprio PSB, né, já foi filiado, mas já foi filiado também ao DEM, né, ao Democratas. Então, na verdade, pra mim é muito mais uma narrativa, muito mais um discurso para poder alegar um certo purismo, né, e, na verdade, abandonar o projeto da candidata Rúbia Fernanda, né, que está muito mal definido. Ela tem esse apoio do Bolsonaro, ela está filiada ao Partido Patriotas, né, que deve ser o partido ao qual ele se filiará, caso ele realmente abandone o projeto do Aliança pelo Brasil, né, a tendência mais forte é que ele se file ao Patriotas, e ele vem dando esse apoio a ela, mas não vem recusando o apoio, né, é a candidata apoiada por ele, mas não é exclusivamente, quer dizer, outros candidatos estão reivindicando o apoio dele nesse momento que ele goza de uma boa popularidade em todo o Brasil e aqui no Estado também, né, por conta aí de vários fatores, entre eles o auxílio emergencial pago agora durante a pandemia. Então, eu acho que, na verdade, é uma forma de fechar primeiro a entrada do piveta, né, porque essa vinda do piveta para apoiar a tenente coronel Rúbia, fica claro que ele quer se aproximar do bolsonarismo, isso é bem, ficou bem notório, né, o governador Mauro Mendes também tem essa aproximação e, na verdade, eles estão olhando para 2022, né, como é que vai ficar o campo de forças da partidária em 2022. O Bolsonaro tende a ser um candidato competitivo, novamente, na próxima eleição, e o partido dele, o Patriotas, vai ter quem como candidato aqui, né, então, na verdade, existe uma corrida aí para ver quem poderia ser o candidato do Bolsonaro, a governadora, eventualmente até a senadora, né, e aí o piveta pode ser esse nome, ele vem trabalhando isso também, né, é uma perspectiva dele. O Nelson Barbudo, que é o principal ícone desse campo, né, político do bolsonarismo em Mato Grosso, junto com o deputado Zé Medeiros, né, porque o Nelson Barbudo foi o melhor votado na última eleição, com 127 mil votos, ele, na verdade, quer fechar essa porta, né, quer manter esse eleitorado mais cativo, mais vinculado ao bolsonarismo, mais ligado a ele mesmo, e impedir a entrada de pessoas novas, né. Esse é um ponto. Outro ponto é em relação à candidata Rubia, né, Fernanda, que se ela ganhar, por exemplo, né, ou mesmo se ela fizer uma boa votação, é mais um nome, né, Se ela ganhar, fica muito difícil que o Nelson Barbudo vá disputar a eleição para senador, né, que poderia ser um caminho para ele também. Ele, como deputado federal, melhor votado, ele poderia tentar a eleição para senador em 2022, né, ficaria difícil para ele, porque seria complicado ter dois candidatos, né, dois senadores com esse perfil bolsonarista. Então, tem esse lado, e se ela fizer uma boa votação agora, ainda que perca a eleição, ela pode vir a concorrer com ele para deputado federal, né, exatamente em 2022, caso ele opte por continuar para deputado federal. Então, na verdade, a meu ver, ele está querendo inibir uma nova concorrente, né, nesse campo do bolsonarismo em Mato Grosso. Muito bem, essa é a minha interpretação dos movimentos, a minha análise, e eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.